Eva Lima, o apaixonado Passando na rua, chamando a atenção Todo mundo olha você desfilando Isso só maltrata o meu coração Deixa-me beijar sua boca de batom Toca em seu corpo até a barriguinha Usa lente condensado pra dar mais sabor Passei amor gostoso a noite inteirinha Marcelo Cereus, ponto net Você me provoca com o seu jeitinho Coloca no status fotos sensuais Às vezes me bloqueia pra me dar castigo E fala que os homens são todos iguais Usa short curto tipo piriguete Passando na rua, chamando a atenção Todo mundo olha você desfilando Isso só maltrata o meu coração Deixa-me beijar sua boca de batom Toca em seu corpo até a barriguinha Usa lente condensado pra dar mais sabor Passei amor gostoso a noite inteirinha Deixa-me beijar sua boca de batom Foca em seu corpo até a barriguinha É isso aí, pessoal. Estamos indo lá pra cidade de Itapetinga Na Bahia Estamos na Bahia hoje Um abraço aí pra Virginia Lula Um abraço pra todos aí E em breve teremos o resumão Com mais fotos aí E mais música do Erivan Lima Abraço a todos aí Se inscrevam no canal, hein Tamo junto Solta o som Solta o som Isso só maltrata o meu coração Deixa-me beijar sua boca de batom Toca em seu corpo até a barriguinha Usa lente condensado pra dar mais sabor Passei amor gostoso a noite inteirinha Deixa-me beijar sua boca de batom Toca em seu corpo até a barriguinha Usa lente condensado pra dar mais sabor Passei amor gostoso a noite inteirinha Erivan Lima O apaixonado Olhei pra um lado Na mesa sentada Ela estava lá Bebendo e sorrindo Em outra companhia E não era minha Eu senti muitos ciúmes Me dei conta que perdi Aceito é que dói menos Aquele amor já era Vou partir pra outra Tentar me refazer Do que ela desfez Com o meu sentimento Hoje eu vou beber Pra esquecer Esse momento Eu não aguentei Ver aquele sorriso Aquela que eu tanto amei Está morando em outro paraíso Ei garçom Traz toda a sair Hoje eu vou beber Nesse bar até cair Eu não aguentei Ver aquele sorriso Aquela que eu tanto amei Está morando em outro paraíso Aceita que dói menos Aquele amor já era Vou partir pra outra Tentar me refazer Do que ela desfez Com o meu sentimento Hoje eu vou beber Pra esquecer Esse momento Ei garçom Traz toda a sair Hoje eu vou beber Nesse bar até cair Eu não aguentei Ver aquele sorriso Aquela que eu tanto amei Está morando em outro paraíso Eu não aguentei Ver aquele sorriso Aquela que eu tanto amei Está morando em outro paraíso Aquela que eu tanto amei Está morando em outro paraíso Aquela que eu tanto amei Está morando em outro paraíso Marcelo Marcelo Sertes Ponto Nerd Que eu tanto amei Quero amei Ou apaixonado Pense bem O que você faz comigo? Pense bem Você me castiga? Pense bem No que pode acontecer? Com você no amanhã Pense bem Você me maltrata Olhe bem Você me manda embora E eu não sei Mais o que fazer Aonde posso chegar? Você deve estar gostando De um outro amor Por esse motivo Me abandonou A lei do retorno Pode te pegar E você um dia Se arrepender Do que fez comigo Aí vai se lembrar E poderá sofrer E nesse momento Você vai sentar Embaixo de uma árvore A se lamentar E ali sozinha Você vai lembrar Que já me fez sofrer Você deve estar gostando De um outro amor Por esse motivo Por esse motivo Me abandonou A lei do retorno Pode te pegar E você um dia Se arrepender Do que fez comigo Aí vai se lembrar E poderá sofrer E nesse momento Você vai sentar Embaixo de uma árvore A se lamentar E ali sozinha Você vai lembrar Que já me fez sofrer É isso aí pessoal Chegamos Um abraço aí A todos aí Estamos aqui Em Tapetinga Bahia Se inscreva no canal Aí pessoal Tamo junto Um abraço aí O João Amado Que pediu Tamo junto Fui Você vai sentar Embaixo de uma árvore A se lamentar E ali sozinha Você vai lembrar Que já me fez sofrer Que já me fez sofrer